Vou aproveitar que eu tô toda fitness aqui, indo treinar e falar do recebidos que eu tive hoje, o mais gostoso de todos, que é de comida. E principalmente para os amantes de massa, assim como eu, e eu sempre tô postando aqui, né? Nioque, macarrão, então se já pensaram em comer um espaguete, zero glúten, zero lactose, zero gordura, zero tudo. E o melhor de tudo, ele tem apenas 18 calorias o pacotinho. 9 calorias a cada 100 gramas. Você mesmo que prepara o molho, ele já vem pronto, e aí apenas 2 minutos ele tá prontíssimo. Você prepara o molho do jeito que você quiser, espera dar uma esquentadinha, coloca ele e já tá prontíssimo. E olha só a variedade que tem. Tem cabelinho de anjo, tem de lasanha, tem de espaguete, e é muito fácil e rápido. Com 2 minutos você já tem o macarrão pronto. E olha, o conjac, ele pode ser utilizado em várias dietas, inclusive pra quem tem restrição alimentar, low carb, cetogênica, de jejum intermitente, até sem lactose e veganas. Ela diminui o colesterol. E além disso, ela forma uma película de proteção na parede do intestino, reduzindo a absorção da glicose. Tá, mas afinal do que é feita a massa conjac? Ela é feita da própria planta conjac, pra quem não sabe. Ela é nativa da Ásia e ela contém uma fibra soluval glucomanã que ela dá saciedade, mais saciedade. Aqui vem um livrinho explicativo sobre a massa, né, conjac. E ó, e aqui tá falando do glucomanã, que eu acabei de falar, ó. Do colesterol, da saciedade. Aqui a raiz do conjac, de onde é extraída a farinha. E essa fibra, ela é muito boa, principalmente pra quem quer emagrecer. Além de reduzir o colesterol, né, moderador de apetite natural. E aqui fala um pouquinho dos estudos do glucomanã, pra quem tiver mais interesse em pesquisar. É... Eu sou ansiosa pra experimentar todos, mas eu vou começar pelo espaguete. Então deixem receitas aqui bem gostosas, que aí eu vou preparar e posto aqui pra vocês.